Gente, quantos de vocês olham o raio da motocicleta antes de viajar? Alguém para levantar a mão? Alguém verifica o raio de motocicleta? Ninguém, né? Gente, verificar o raio é a coisa mais fácil do mundo. Eu vou conseguir uma ferramentinha, basta vocês baterem no raio com uma chave de fenda. Na hora que vocês sentirem aquele som de que está frouxo, que faz um som diferente, que faz um som firme, vibra o raio, é porque o raio está frouxo. Atualmente tem uma conversa aí na internet que as GS estão quebrando os raios da roda traseira e as pessoas estão se acidentando. Alguém já ouviu falar sobre isso ou não? Sabe por quê? Porque está todo mundo esperando que na revisão, que vai acontecer 5 mil quilômetros depois, eles vão ver isso. Mas a sua viagem é 5 mil quilômetros antes de você fazer isso. E aí você vai perder a sua viagem e a sua vida, porque você não sabe verificar a necessidade de ajustar um raio. Você não precisa ajustar um raio, você só precisa identificar que esse raio está frouxo. vocês estão ouvindo o som, deu para ouvir aí? Esse raio precisa... Esse raio precisa... Esse raio precisa aperto. Esse raio já está mais apertado. Agora, todas as motocicletas novas, elas estão prontas para convidar vocês a ter mais prazer. Muitas vezes o prazer está associado à velocidade, a ter sempre perfeito da sua perícia, se você está qualificado, se você está treinado para isso, mas muita gente acelera do mesmo jeito, mesmo não tendo tanta prática assim. Então, imagina você ter uma moto que pode a qualquer momento te jogar no chão, porque o pneu não tem calibragem correta, porque o raio não está apertado, que vai... Um raio... Se um raio soltar, pode quebrar todos os outros, dependendo da forma que ele soltar e se ele prender em algum lugar.